Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um feed de notícia, a atualização mais importante para os seus investimentos. Na edição de hoje, 24 de 8 de 2022, Política Monetária por mais uma vez vai fazer um aprendizado para você ouvinte. O meu nome é Guilherme Cunha. E eu sou Mariana Lourenção e esses são os principais destaques do TC Mover Pro. Vamos lá, primeira notícia, euro sobe 0,77% anti dólar americano, retoma a paridade a 1,001. E aí Gui? Ficou barato ir para a Europa, hein? Afinal das contas o euro já tem uma paridade mais uma vez, 1 para 0, 1 é 1 para 1. Então a gente está falando de 1 euro a R$ 5,20, R$ 5,30 com o spread. Víamos 1 euro recentemente na casa de R$ 7,00. Então essa movimentação de recessão europeia enfraquece a movimentação da moeda e surgem oportunidades tanto para o âmbito de investimentos como também para aquela sua viagem tão sonhada para a Europa. Esse movimento para o mercado financeiro é extremamente importante. Uma ETF que a nossa edição vai colocar aqui que é a EURP11, E-U-R-P-11, para você também estar atrelando seus investimentos na Europa. E hoje o tema inflação está muito presente nos nossos destaques. O primeiro deles diz, Campos Neto diz que inflação pode atingir 6,50% ou menos em 2022. O que você acha? Eu acho que tudo que sobe desce, mas 6,5% ainda em 2022 eu não sei se dá tempo, viu Mariana? Afinal, há muito vimos uma alta na inflação de 1 em 1% mensalmente. O petróleo e as atividades que o governo realizou para controlar preços de commodities, frete, entretenimento e etc., fizeram com que nós tivéssemos duas deflações seguidas. Muito bem, afinal das contas, a política monetária brasileira já estava avançada, mérito inclusive de Paulo Guedes desde 2021. Agora, 6,5% é uma queda muito brusca para um curto espaço de tempo, mas não podemos duvidar. E caso isso venha a acontecer, vai acarretar naturalmente também uma queda na taxa de juros. Juros real nada mais é do que rentabilidade Selic, ou DI, menos a inflação é igual ao juro real. O Brasil já é o maior do mundo. E se isso se materializar, a gente vai precisar diminuir a taxa de juros da Selic, porque o rentismo vai custar caro. IPCA 15 tem variação anual de 9,6% em agosto, diz IBGE. Consenso 9,5%. IPCA 15 tem variação mensal de menos 0,73% em agosto, diz IBGE. Consenso menos 0,81%. Ainda sobre esse tema, Gui, o que você gostaria de complementar para nós? Excelente, Mariana. Afinal, acertamos esse movimento de deflação nos últimos feeds de notícia, e principalmente há dois meses atrás. A curva de inflação estava muito esticada, e a partir do momento que o petróleo Brent, juntamente com a queda da gasolina nos postos, já indicava naturalmente uma deflação. O mercado financeiro decidiu esperar, e no mês passado já contemplamos uma deflação que foi ali na casa de 1%. Agora, menos 0,73% é muito positivo, apesar de estar fora do consenso de mercado. O mundo passa por uma movimentação de inflação, os bancos centrais globais têm dificuldades de conseguir manter a sua inflação dentro de um teto, dentro de um estudo, ou dentro até mesmo de um juros real não negativo. Então, o Brasil, muito positivo para essa movimentação de deflação. Vejo que ainda temos espaço para novas quedas. Como disse o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o próximo mês, também naturalmente, deflação. Tome cuidado, meu querido ouvinte e investidor, com os seus investimentos atrelados de curto espaço de tempo em IPCA+, eles vão estar negativos na sua carteira. Prio diz que não há decisão tomada sobre negócio com o domo. Gui, para quem tem Prio na carteira, o que isso interfere? Na companhia Prio, muito menos para quem tem a DMMO, antiga OGX de Eike Batista, que está nos cinemas. Você está demais, Eike, vou assistir. DMMO tem uma expectativa de compra na área da sua base petroleira, base de ativos, que faz com que o papel venha, nesse momento, a ter uma alta, caso execute uma movimentação, seja pela Prio ou qualquer outra companhia. Caso a Prio venha a desistir, intensifica o movimento baixista. Essa notícia está fazendo o papel cair hoje menos 4%. Petrobras PN sobe 2,03%, renovando máxima histórica em R$ 34,12. Você está comprado, Guilherme? Vai Brasil, é o papel que o gringo escolheu comprar. Petróleo, petróleo caindo ou petróleo subindo, Petrobras não para de receber fluxo comprador. Me assustou e essa informação deixa ainda mais escarimbado o foguete que é Petrobras nesse curto espaço de tempo. Afinal, acabamos de trazer um resultado bilionário de dividendos e da data X em diante foi só alta para a companhia. Eu confesso para você, Mariana, que eu perdi o bonde de Petrobras, porque nas eleições a gente sabe que as estatais sofrem grandes volatilidades ao se aproximar do dia do cidadão ir para a urna. Mas é inevitável que tenhamos novas altas. Só tome cuidado que se você ainda não entrou, pós-forte alta, nós temos correções técnicas para trazer movimentos de alta. Pós as eleições, eu vou estar comentando mais detalhadamente de Petrobras. Boa, Gui. E para finalizar essa série de destaques, vamos de Nubank. Capitalizado, Nubank só perde em patrimônio líquido para bancões no Brasil. E aí, o que você acha disso? Eu acho que justifica o IPO e por pouquíssimos dias ou semanas, ele ser contemplado como o maior banco da América Latina. Estava passando, inclusive, o Itaú Unibanco S.A. e Tube 4. Porém, Mariana, o desafio da Nubank é atrelar esses milhares de clientes que encontram-se na base e reverter isso para lucro, o que ainda não foi possível e penaliza fortemente os acionistas. O pequeno lucro que obteve no último trimestre já deu uma força para a companhia Nubank, mas ainda tem chão para poder voltar no seu preço de IPO que materializa o bancão com um forte valor de mercado. Ativo, caixa, isso é inevitável. O IPO foi muito forte. Agora, a Nubank precisa provar para todos que também, além dos crescimentos, haverá lucratividade na última linha do balanço. Se você gostou desse vídeo de notícia, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal para que você receba toda a série de notícias da semana. Para amanhã, tome muito cuidado que começa o simpósio de Jackson Hole, lá nos Estados Unidos, aonde teremos os principais presidentes do Banco Central comentando sobre inflação e política monetária como um todo. Esse movimento gera alta volatilidade. Na sexta-feira, voltamos com um feed de notícias e materializamos participações desse evento tão esperado pelo mercado financeiro. Beijo, fui! Tchau, tchau!